Aqui na Spa do Decor você encontra opções inteligentes e soluções eficientes em pisos e revestimentos e com mega stop e a pronta entrega em Peter. Exatamente, é disparado a maior variedade de piso laminado e vinílico de Porto Alegre, tá? É variedade com qualidade e preço baixo, preço pra arrebentar. Preço baixo, vamos começar então. Vamos lá, material suporte, tá? Piso em PVC em régua, modelo basic, as três cores da pronta entrega, com 10 anos de garantia e textura de madeira. A partir de R$59,90 o metro quadrado colocado, já inclua o alisamento de piso e pode pagar em até 7 vezes sem juros. E para quem prefere uma opção em alto brilho? Alto brilho, nós temos piso laminado de alto brilho, não é madeira invernizada. Então ele não risca com facilidade e não amassa, tá? A partir de R$79,90 o metro quadrado colocado com o rodapé original. Arte e tecnologia aos seus pés, esse é o Vinta de Flores. Seis cores da pronta entrega, ele tem textura de madeira, sistema clique de encaixe. A partir de R$59,90 o metro quadrado colocado, também com o rodapé original. E para quem procura alta durabilidade, mais fácil para limpar também. E excelente qualidade, fibra piso, 10 anos de garantia residencial, 5 comercial leve, 8 cores da pronta entrega, a partir de R$49,90 o metro quadrado colocado, e paga tudo em até 7 vezes. Tudo da pronta entrega em até 7 vezes, 3029 8470, ou passando por aldereço. Avenida João Valig, 706, pertinho do Shopping Guatemi. Tá vendo a instalação? A sua melhor opção. Vem pra cá. Caso adequado.